Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Essa é a nossa playlist de videoaulas sobre o Enem, de algumas questões que já caíram em Enem e podem voltar a cair no Enem. Então, vamos lá, fica de olho, aprenda as dicas e preste atenção, porque esses conteúdos são conteúdos fixos, que contém na grade do Enem, que sempre está caindo no Enem, de uma forma, numa pergunta ou de outra. Então, vamos lá. Então, vamos lá, preste atenção, questão de prova. Então, a questão do Enem de 2010. A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no rio Xingu, no município de Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com capacidade de 11,2 mil megawatts. Os índios do Xingu tomam a paisagem como seus cocares, arcos e flechas, em Altamira, no Pará. Agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. Então, a gente tem a pergunta. Os impasses residenciais e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados? Alternativa A. Ao potencial hidrelétrico dos rios do Norte e Nordeste, quanto comparados às bacias hidrográficas da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Alternativa B. A necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os esforços para a conservação ambiental. Alternativa C. A grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e a escassez dos recursos direcionados para o pagamento pela desapropriação das terras. Alternativa D. Ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e à ausência de recolhimento desses direitos por parte das empreiteiras. Alternativa E. Ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região Norte e o interesse das construtoras na vida de profissionais na região Sudeste do país. Então, qual dessas alternativas vocês acham que está correta? Então, na pergunta. Os impasses resistentes e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Monte Belo estão relacionados com a necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os esforços para a conservação ambiental. Que é a alternativa B. A demanda de energia elétrica no Brasil cresceu nas últimas décadas com a intensa urbanização em todo o território nacional. Contudo, a oferta não acompanhou esse crescimento, levando o governo a investir na construção da usina hidrelétrica na Basquia Hidrográfica da Amazonas, local de subsistência de índios, ribeirinhos e agricultores, que será devastada para a construção da barragem. Dessa forma, nascem os conflitos em torno da causa ambiental e social na região. Então, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no curso do rio Xingu, vem gerando muita polêmica no que se diz respeito à questão ambiental e à questão energética. De um lado, as populações tradicionais e as indígenas, bem como ativistas e grupos ambientais que questionam impactos da construção dessa usina. De outro lado, o governo e outros ativistas que defendem a sua construção em prol do aumento da produção de energia no país. E por fim, dos temores de uma eventual crise energética. Uma vez concluída, Belo Monte se tornaria a segunda maior usina hidrelétrica do país. A maior 100% brasileira e a terceira maior do mundo, segundo o dado do governo federal. Só que o que acontece? Nessa região, para se construir uma hidrelétrica, onde essas pessoas moram, agricultores, indígenas, são muitos quilômetros quadrados de terras que serão alagados. Isso não afeta só os indígenas, só os agricultores daquela região, mas afeta também a fauna e a flora daquele lugar. Algumas espécies, alguns animais, alguns peixes, alguns animais vivos, algumas plantas que tem naquela região que está sendo alagado, que foi alagado, para a construção dessa usina hidrelétrica. Então, as características do projeto. A usina de Belo Monte está sendo construída ao longo do rio Xingu, na região norte do país, aproximadamente à próxima cidade de Altamira, no Pará, e custará cerca de R$ 25 bilhões. Só investimento para construir. Sua construção envolve a elaboração de três sítios, Belo Monte, Bela Vista e Pimental. No sítio Pimentel, serão implantados o vendedor e o barramento. O sítio Belo Monte ficará a casa de força principal e o sítio de Bela Vista será instalado um vertedouro complementar. As críticas. A polêmica gerada em torno da construção da usina reexiste nos impactos ambientais por elas causados, bem como o fato de que a barragem e a construção afetaram diretamente a morada de grupos indígenas e populações ribeirinhas. Diversos grupos ambientais alertam para os impactos causados na construção da edelétrica no Vale do Xingu. Cerca de 100 quilômetros do trecho do rio terão sua vazão reduzida e poderão até secar. Então, esses são assuntos que devem ser abordados porque sempre estão caindo questões ambientais, questões políticas, sempre estão caindo nas provas do Enem. Então, a gente tem que ficar atento. Bom, então preste atenção que agora vem outra questão de prova do Enem de 2012. Então, vamos lá, Enem de 2012. Reconhecendo a importância da atmosfera para o equilíbrio térmico da Terra, é possível prever que a modificação em sua composição pode acarretar um desequilíbrio na manutenção da vida. Realizar amplo reflorestamento no planeta é uma forma de reduzir o efeito estufa e conter o aquecimento global. Aí as questões. A pergunta, esse procedimento baseia-se na hipótese de que o aumento das áreas de floresta promove a absorção de CFC, C, gases responsável pela destruição da camada de ozônio? Alternativa B, aumento de gás carbônico no solo, diminuindo a emissão de gases metano para a atmosfera, causando resfriamento da superfície terrestre. Alternativa C, maior disponibilidade de combustíveis fósseis, diminuindo o fenômeno da inversão térmica. Alternativa D, redução da radiação ultravioleta causada pela liberação de gás oxigênio resultante do processo fotocinético dos vegetais. Alternativa E, retenção do carbono pelas árvores com diminuição de gás carbônico atmosférico, o qual acentua o efeito estufa. Qual dessas alternativas você acha que está correta? Então, a alternativa certa para a pergunta, esse procedimento baseia-se na hipótese de que o aumento das áreas florestais, de florestas, promove a retenção do carbono pelas árvores com diminuição do gás carbônico atmosférico, o que acentua o efeito estufa. Essa é a resposta certa da pergunta. Por quê? Porque você vê aqui, retenção do carbono pelas árvores, A retenção do carbono, ou também chamada de sequestro de carbono, é um processo de remoção de gás carbônico, que esse processo ocorre principalmente nos oceanos e nas florestas e outros locais onde os organismos, por meio de fotossíntese, conseguem capturar o carbono e lançam o oxigênio na atmosfera. E a captura do carbono, que segurando o gás carbônico, que é o CO2, evita-se, assim, sua emissão e permanência na atmosfera terrestre. O desmatamento é um forte contraventor do sequestro, pois diminui o efeito deste quando elimina o número de seres que fazem a fotossíntese. Então, quando tem aquelas queimadas que queimam as plantas, as árvores, eliminam toda aquela fumaça, todo aquele gás carbônico nas queimadas, porque não tem mais aquelas plantas fazendo a fotossíntese, que é prender, sequestrar o gás carbônico e liberar o oxigênio para a atmosfera. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. O que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou da aula, se ficou alguma dúvida, se eu consegui esclarecer o assunto. Qualquer coisa, você deixe aqui nos comentários, deixe seu like ou dislike, para eu saber se você está gostando ou se não está gostando, se você tiver alguma sugestão que pode melhorar, se algum tema de alguma matéria é diferente, a não ser coisa do Enem, qualquer coisa, é só deixar aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.